Música Exercícios físicos têm efeito anti-inflamatório. No Simpósio de Exercício e Saúde Cardiovascular, pesquisadores apresentaram evidências que comprovam o benefício da prática de atividade físicas na diminuição dos riscos de desenvolvimento de doenças cardiovasculares e metabólicas, como a hipertensão arterial, diabetes e obesidade. Eles comprovaram que o exercício físico pode contribuir para a diminuição desses riscos em indivíduos obesos, sedentários e idosos, os quais fazem parte do grupo de risco cardiovascular. As teorias mais modernas preconizam a utilidade do exercício físico como efeito anti-inflamatório, isso porque o músculo que se encontra ativo com a prática de exercícios produz substâncias benéficas à prevenção de inflamações e, com isso, consegue inibir as secreções inflamatórias que são produzidas pelo tecido adiposo. Para comprovação desses benefícios, a doutora Cláudia Regina Cavaglieri conduziu um estudo que submeteu indivíduos obesos a seis meses de treinamento físico, sem que houvesse qualquer mudança de alimentação. O que se observou é que, mesmo sem melhora na dieta, houve uma diminuição significativa nos riscos de desenvolvimento de diabetes e hipertensão. O exercício físico é efetivamente um medicamento importante, sem efeitos colaterais, que se modulado de forma correta, para que ocorra perda de massa gorda e ganho de massa magra, consegue ter esse efeito anti-inflamatório e, consequentemente, diminui o risco de desenvolvimento de doenças, afirma a doutora Cláudia Regina Cavaglieri. Outro destaque é a pesquisa do doutor Paulo Farinati, que verificou queda na pressão nos usuários das academias que seguiam os protocolos indicados por profissionais de saúde. De acordo com os pesquisadores, a atividade física deve ser realizada com durações, intensidades e frequências adaptadas para as necessidades de cada indivíduo. Tem idosos, por exemplo, em que há menor condicionamento físico, há maior propensão ao desenvolvimento da hipertensão arterial e de doenças cardiovasculares. Nesses casos, os exercícios físicos aeróbicos são extremamente benéficos e podem ser potencializados se somados aos exercícios de força, como a musculação, por exemplo. No caso das mulheres mais idosas, a pesquisadora doutora Iris Calado mostra que a prática de exercícios físicos pode levar a ganhos significativos para a doença cardiovascular. Viva bem, viva com saúde! Deus te abençoe!